Bom, estamos de volta com 6 horas notícias aqui com o meu amigo o Rodrigo Guedes, a Roberta Veras que são representantes do Procon Municipal e a gente vai fazer um bate-papo aqui, um balanço, você pode participar com a gente através do 993276649, mande sua pergunta que aí o Rodrigo tá aqui, vai esclarecer pra gente. Agora Rodrigo, eu queria que você fizesse um balanço de 2019, a gente tava conversando agora aqui nos bastidores de pontos que marcaram 2019, que foi o aumento do preço da gasolina, teve a questão da Black Friday e claro que a gente não pode deixar de lembrar aí esse fim de ano aí na questão de compra, troca junto aos consumidores. Bom, bom dia, bom dia a todos, eu agradeço a oportunidade, é sempre uma alegria estar aqui e a gente teve um ano de 2019 muito intenso, nós atuamos muito, fizemos assim de tudo possível mesmo pra que a gente pudesse auxiliar e harmonizar as relações de consumo. A gente sempre deixou muito claro que a intenção enquanto Procon nunca foi prejudicar quem gera emprego, quem é empreendedor, mas harmonizar, equilibrar pra que não seja algo também que prejudique o consumidor. Então a gente atuou, eu posso destacar a ação em relação ao preço da gasolina, nós saímos de dezembro de 2018 da mais cara e hoje nós temos a mais barata do Brasil. Não estou nem dizendo que é barata, é a mais barata, é um fato, é o menor valor das capitais do Brasil. Então isso daí com certeza absoluta foi fruto dessa fiscalização que a gente fez junto com os demais órgãos de proteção e defesa do consumidor, Ministério Público, Proconestadual, Delegacia do Consumidor, AOAB, Defensoria Pública. E eu posso destacar que todos formam uma engrenagem em prol do consumidor, né? É porque até 2018, e eu acho que você há de lembrar disso também, ninguém via uma atuação sobre isso, né? O pessoal nadava livre, de braçada, os proprietários de postos, eles sempre agindo de uma forma, inclusive, criminosa, porque já houve condenações judiciais. Então não sou eu que estou dizendo, não é palavra do Rodrigo, é palavra da própria justiça. É fato, né? É fato, só que o processo que eles foram condenados por cartel, ele é de 2003, iniciou em 2003, ele já tem 19, 16 anos, vai para 17, agora de tramitação, é um processo de 17 anos. Você estava falando sobre isso, sobre a criminalidade, isso não é muito diferente também não, é um processo de 19 anos, ainda tramitando com vários recursos, isso significa impunidade. E aí a gente trabalhou, inclusive assistiu uma reportagem ontem que o preço da gasolina aumentou no Brasil inteiro, cerca de 15%, na Petrobras, mas hoje aqui a gente está abastecendo a menos de 4 reais, nenhuma cidade, nenhuma capital do Brasil tem esse valor. Eu sei que no ano de 2019 houveram várias oscilações, mas em outros lugares sequer tem a oscilação, só fica lá para cima, de 4,70, 4,80, mais de 5 estados, 6 estados acima de 5 reais. Agora, quero falar com a Roberta, mesmo assim, apesar de Manaus, o estado oferecer o menor preço na gasolina, muitos pais, a população como um todo que utiliza o veículo, ainda sente no bolso que a gasolina é cara, muitas vezes não consegue se organizar financeiramente. Qual a estratégia, qual é a dica que você traz para a gente, porque está chegando também a época de material escolar, matrícula de escola, como é que a pessoa pode se programar para esse ano de 2020 na questão financeira, hein, Roberta? Primeiramente, bom dia, ótimo ano para todos que estão nos escutando, aqui assistindo. Então, primeiramente, você tem que fazer, se você não é educado financeiramente, você tem que se dar um tempo aí de um mês e fazer um exercício de avaliar e pontuar quanto que você gasta de gasolina por mês. Quando você fizer isso, no final do mês, ótimo que hoje é dia 3, você vai começar a fazer uma análise do que realmente eu gastei isso, entre o que eu achava e o real. Colocar um planejamento como custo fixo ali. É, mas antes de colocar como custo fixo, eu tenho que saber, vou te dar um exemplo, hoje, dia 3, eu acho que eu gasto de gasolina 500 reais, eu escrevo lá, eu acho. Ao longo do mês, eu vou anotar e vou guardar tudo que estiver relacionado à gasolina. Entre eu acho e o real, você vai ver que vai ter uma grande diferença. E aí, no final do mês, sim, você dizer bem assim, eu ganho X, eu estou gastando 20%, 10% do meu salário com gasolina, é isso que eu posso ou eu vou ter que reduzir? Ah, tá bom, eu vou ter que reduzir, então eu vou ter que reorganizar minhas rotas, eu não vou poder ficar indo para o mesmo lugar 3 vezes, eu vou ter que direcionar e fazer uma única rota uma vez por semana. São coisas assim que você só vai conseguir determinar se você souber realmente quanto que você gasta por mês. Muitas pessoas acham que esse controle financeiro, esse planejamento financeiro é muito difícil, né? Qual é a dica que você dá para que esse processo seja o mais simples possível? Você só consegue se educar financeiramente se você tiver realmente objetivos na sua vida. Se você for o tipo de pessoa que você recebe seu salário, mas você não sabe o que você quer, você não consegue mudar teu comportamento. Porque você não tem um foco, você não tem um ponto aonde você quer chegar. Então, a primeira coisa é traça os seus objetivos e tire ele do papel para executá-los. E como é que você vai fazer isso? Faça perguntas para você, o que eu quero, quando eu quero, quanto eu vou gastar e quanto eu vou guardar por mês. Se você não tiver objetivos na sua vida, você vai sempre deixar a vida me levar. Está chegando agora a época de material escolar e aí eu quero ouvir o dos dois. Primeiro a Roberta falando sobre as dicas de compras para essa época aí de material escolar, que a gente sabe que tem algumas peculiaridades. E depois, como é que o PROCON vai fiscalizar essa situação da compra de material escolar? Eu acho que o grande desafio dos pais é primeiro explicar para os filhos a questão da necessidade e do desejo. É decisão livre-arbítrio, o pai e a mãe querer levar o filho às compras. Mas antes, tenha uma conversa com eles e estipule quanto do seu orçamento você vai poder gastar. Antes de você ir às compras, reutilize coisas do ano anterior, mochila, estojos, tesoura, réguas. Converse com o seu filho o porquê que você está reaproveitando. Lembra quando eu te falei dos objetivos? Quando você senta com uma criança e você diz o porquê que você está reutilizando uma mochila, ela vai entender. Tipo, filho, eu vou reutilizar essa mochila porque a gente vai sair uma vez por mês para passear. Uma mãe não tem condições de comprar a mochila e sair todo final de semana com você ou sair uma vez por mês. Você tem que explicar isso para a criança. O que acontece hoje? O pai dá um tablet, é sim, não e não tem diálogo. Muitas vezes o filho entende até mais que um adulto. Uma outra coisa, quando você pega a lista, procure, se a escola deu a lista para você em dezembro, procure comprar o mais rápido possível, não deixe para comprar em cima do início das aulas. E foque estritamente naquela lista, analisando se você precisa comprar tudo naquele momento ou não. E aí que eu te digo de levar a criança para fazer as compras, porque assim, a criança vai querer um personagem, ela não vai querer um caderno com a capa lisa, ou um apontador que não seja com uma figurinha. Não foque nisso. Hoje também uma coisa que a gente super indica é compras no coletivo. Utilize o WhatsApp como uma ferramenta de economia para você. Crie grupos coletivos e compre no atacado, porque dessa forma é mais barato. Agora, a Roberta falou, Rodrigo, sobre a lista, que muitas vezes as escolas pedem materiais que sobram. E que são abusivas, às vezes. Listas abusivas. E por que sobra? Porque provavelmente é um material a mais. Como é que o PROCON pode fiscalizar isso e ajudar a população nesse sentido? Bom, primeiramente eu quero dizer que há uma série de regras em relação a toda essa questão da relação de consumo de ensino. ensino tanto infantil quanto do ensino médio e o ensino superior das universidades. Em relação, primeiramente, à questão da lista do material escolar, que ela já era realmente muita... É um gasto muito alto. Ano passado, na pesquisa de preços que nós fazemos todo início de ano, nós tivemos aí uma diferença no mesmo item, de mais de 300%, no mesmo item, de loja para loja, de empresa para empresa. É um número considerável. Então, isso que a Roberta falou, é muito importante realmente fazer aquela pesquisa bem apurada, não comprar no primeiro lugar, porque essa diferença no final, somando tudo, ela pesa muito no bolso do consumidor. E também vale ressaltar que uma dessas regras que falam sobre lista escolar é, primeiramente, a lista deve ser divulgada, isso é lei, lei municipal, no mínimo de 45 dias antes do ano letivo. Não pode ser em cima da hora, não pode ser a 15 dias, não pode ser a 20 dias, é mínimo de 45 dias. Outro ponto sobre essa questão legal, a lista deve ser acompanhada do plano didático-pedagógico da instituição de ensino. Ou seja, tem que demonstrar cada um daqueles itens lá que se destina. Rodrigo, número de... para denúncia no PROCAM? É o 988423030, que é o WhatsApp, e o 08000920111. Quero agradecer aqui a presença do Rodrigo, da Roberto, obrigado aqui por terem vindo nos 6 Horas Notícias. Vamos já tomar um cafezinho, que a minha diretora aqui está me chamando para tomar um café junto com vocês. Quero agradecer, e o espaço dos 6 Horas está sempre aberto para vocês aqui na TV em Tempo. Obrigada. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, um ótimo fim de semana a todos, que Deus abençoe. Segunda, a gente está de volta a partir das 6 horas da manhã. Forte abraço, até segunda, se Deus quiser. Até segunda.